Por que é que a tardezinha o sertão fica mais lindo Quando o sol avermeiado, lá bem longe vai sumindo O sereno sobre as matas, silencioso vem caindo E a marvada da saudade como dói quando a lua vem surgindo É mais linda a natureza ver a floresta dormindo E o cantar dos muriangos parece que estão sorrindo Vê quebrada, sim quebrada, vai seu eco repetindo E a marvada da saudade como dói quando a lua vem surgindo Queixa o risco luminoso A estrela no céu caindo E o gemer do minuando No teado vem sumindo O clarão da lua cheia Como uma flor vem se aprindo E a marvada da saudade como dói Quando a lua vem surgindo A saudade vai comigo Pelo mundo me seguindo Vejo no espelho da noite Meu passado refletindo Com as folhas amarela Com as folhas amarelas Com o meu pranto vem caindo E a marvada da saudade como dói Quando a lua vem surgindo Com as folhas amarelas Com as folhas amarelas Com as folhas amarelas